Salve, salve tradeiros, tudo beleza? Galera, Maroja aqui na área, vamos para mais uma atualização do BTC. Faz um tempo que eu não faço um vídeo aqui para vocês, a gente tem focado bastante nas lives, o chaco tem pegado bastante pesado aí nas lives, porém dentro desse contexto de lateralização que o preço se encontra, acho interessante fazer um vídeo um pouco mais resumido, mostrando aqui todos os aspectos que eu estou olhando aqui no BTC nesse curto prazo, no médio prazo e no longo prazo, onde é que nós podemos estar mediante essa tendência de alta. Então vamos dar uma olhada e entender exatamente quais são as melhores oportunidades, tanto a nível de compra, quanto a nível de venda, de proteção, etc, para esse momento do mercado. Beleza? Vou passar a intro rapidinho, não sai daí, eu já volto. Música Vamos lá, galera, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, isso aí ajuda bastante o nosso canal a crescer aqui no YouTube, porque o conteúdo é melhor distribuído pela plataforma, beleza? Então sem mais delongas, pessoal, vamos aqui já direto para análise, beleza? Gente, não sei se eu começo aqui no curto prazo, vamos olhar primeiro aqui no longo prazo, tá? Quais são as possibilidades majoritárias em Elliot? Eu vejo atualmente três possibilidades, como as mais que devem ser levadas a sério no mercado, tá? Tecnicamente falando. Eu acho que não vou começar por essa, vou começar por... Vamos lá, para uma que não é nem tão bullish, nem tão bearish, tá? Desde o fundo lá do colapso da FTX, próximo ali de novembro de 2022, é que nós iniciamos a reversão do mercado em busca de uma tendência de alta que pode nos levar a um bull market, tá? Inclusive, podemos dizer que estamos em uma fase inicial do bull market, né? Inclusive, foi o que foi dito quando nós estávamos aqui, acreditando bastante que esse preço iria expandir acima. A gente falou a respeito desse cenário diversas vezes aqui para vocês, e que isso daqui provavelmente era um 2-1-2 para que o mercado fosse mais acima, tá? Então, no dia... Desde o fundo lá de 21 de novembro de 2022, formamos uma estrutura de cinco ondas, tá? E formamos uma primeira onda de grau intermediário, aqui no dia 14 de abril de 2023. E toda aquela zona de preço, de abril até setembro, isso aqui tudo foi uma correção complexa, expansiva, lateral, que é uma correção flat, um expanding flat, né? Uma correção plana e expansiva, em português. É uma correção extremamente lateral, em que faz com que o preço ele renove máxima, e depois ele acaba expandindo abaixo do ponto A, tá? Desse padrão corretivo. Então, a gente tem uma correção aqui em ABC, sendo uma estrutura de três ondas para formar A, três ondas para formar B e cinco ondas para formar C, tá? E a gente tem a reversão que é 1-2-1-2, eu coloquei aqui como 1-2 só para simplificar, mas é 1-2-1-2, 3-4-5, formamos a onda 1, tá? Ou seja, a primeira onda da terceira onda do mercado, e nós podemos estar aqui fazendo uma onda B alta para voltarmos lá por volta dos 34, 35, até talvez um pouco mais abaixo, ou seja, mais um expanding flat, assim como foi por aqui. Não há necessidade de ter alternância entre os padrões, porque a gente não está falando de uma onda 2 e uma onda 4, a gente está falando de um 1-2 e um 2 em um grau inferior a esse grau intermediário, aqui eu tenho um grau intermediário, aqui eu tenho um grau menor. E eu estaria buscando por um ABC, então isso significaria que essa região em que nós nos encontramos é uma região de extrema tensão, porque nós estamos dentro dos alvos mais comuns para um expanding flat, né? Quando eu coloco aqui a minha Fibo, vocês verão que é entre 1-2-3-6 a 1-6-1-8 que eu procuro os alvos para uma onda B alta, num expanding flat, tá? Então a gente está dentro de uma box, e se o preço ultrapassa a região dos 57.289, acima dos 57.000, esse padrão se tornaria extremamente improvável, tá? Eu preciso novamente de uma estrutura de 3, 3 e 5 para baixo, então eu já tenho aqui 1, 2 e 3, tá? Se a gente renova essa máxima, eu não sei se esse padrão, apesar de não termos invalidado por preço, por estrutura talvez ficasse mais estranho se esse preço renovasse essa máxima mais uma vez para essa contagem aqui, tá? Então ela começaria a se tornar mais improvável e teríamos que olhar para as outras contagens, ok? Outra possibilidade que já foi discutida aqui diversas vezes e que é altamente técnica, tá? Apesar de ter alguns probleminhas aqui, mas nada que invalide essa contagem, é que nós formamos 1, 2, o topo do ETF foi o topo da onda 3, formamos uma onda 4 aqui bem rasa, bem rápida, esse aqui é o meu problema, é que apesar de eu querer buscar por alternância entre a onda 2 e a onda 4, ou seja, se uma das ondas é lenta, a outra tende a ser mais rápida, se uma delas é mais rasa, a outra tende a ser mais, ela se estende mais, essa correção, abaixo, né? Ela traz o preço de uma forma mais agressiva, abaixo. E aqui a gente tem uma onda 2 que é extremamente longa e demorada e lateral e a gente tem uma onda 4 que é simples e é rápida e é o que a gente busca. Eu só acho que é muito extremo em dias uma correção, a alternância entre uma correção de 150 dias para uma correção que durou, eu acredito que foram 11 dias desse topo até esse fundo, 12 dias, né? Então, eu acho um pouco extremo, então talvez isso daqui não seja do mesmo grau que a gente está vendo aqui atrás, tá? Mas é totalmente possível, tá? E o BTC pode fazer isso e já fez esse tipo de coisa no passado, então eu não posso desmerecer e tornar essa contagem aqui uma contagem extremamente improvável, não, ela é totalmente técnica e totalmente possível. E aí nós estamos em busca da quinta onda que formará a primeira onda de grau intermediário no mercado, o que vai casar basicamente com o período em que nós estaremos bem próximos do halving e aí teríamos uma correção muito longa, muito demorada e muito deep, porque a invalidação para essa onda 1 só é lá nos 15 mil. Então, qual seria um alvo comum para que essa onda 2 se formasse? O que é mais de livro, gente, é que o BTC volte dentro da Golden Zone, ou seja, entre a região de 0,5 e 0,8. Então, caso, por exemplo, esses níveis aqui não estão totalmente corretos, porque eu preciso esperar a renovação dessa máxima para entender onde é que a gente tem, de fato, a onda 5 e puxar essa fibra desse fundo até esse topo. Mas os alvos seriam entre 30 mil, 25 mil, mais ou menos, porque eu não esperaria que essa onda 5 ultrapassasse os 60 mil dólares. Então, seria algo em torno disso, seria perfeitamente possível, teríamos meses de correção, afinal, foi uma alta aqui que até o momento, que ela nem se finalizou ainda, mas até o momento, opa, ela já está durando 457 dias, com mais alguns dias chegaríamos próximos de 500 dias para completar esse impulso. Então, se vocês não entenderam, isso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, que forma a onda 1 e estaríamos em busca de uma onda 2, essa correção seria totalmente saudável, não tem nada de bearish nisso, apesar de uma queda significativa do preço, seria uma queda para uma continuação da alta para níveis estratosféricos. Então, seria uma grande, enorme oportunidade de compra do BTC, caso esse cenário aconteça. E um dos motivos pelos quais eu também não desmereço essa contagem é justamente o aspecto psicológico. É bem comum que em onda 5 você veja um nível de fomo muito grande no mercado, o varejo aumentando em peso. Então, são muitas pessoas que nem participam do mercado, que têm me ligado para saber, ah, esse negócio de Bitcoin é bom, eu quero botar dinheiro no mercado, não sei o quê, porque sabem que eu sou envolvido no mercado. Então, esse comportamento atual, essa entrada em massa do varejo no mercado, coisa que eles não estavam interessados lá atrás, antes da narrativa do ETF, e antes do preço começar a subir, porque eu só comecei a ver os níveis de fomo aumentando a partir aqui desses 40 mil dólares, e agora o negócio está ficando bem mais extremo, né? Então, é um aspecto psicológico que é bem característico de ondas 5, ok? Então, caso esse preço, ele... Podemos já ter uma onda 4 aqui finalizada? Eu acredito que não, acho que falta um pouco mais esse preço voltar aqui nessa faixa dos 48, 47, e aí sim, irmos em busca desses 55 aos 60 mil dólares, e aí sim, essa correção massiva. Então, essa é uma segunda possibilidade, ok? E a terceira, que é bem mais bullish, gente, é que nós formamos um 2, e nós formamos um 2 de novo com um flat, só que aqui a gente vai formar ainda mais um 2. Então, a gente entrou dentro da terceira onda, nós já formamos a primeira onda da terceira onda em grau menor, e aqui estaríamos formando mais uma onda... uma onda 1 dentro da 3 da 3, só que em grau minuto. E aí teríamos, de novo, mais uma onda 4, mais uma onda 5, eu preciso de uma estrutura de 5 ondas para indicar que nós temos um impulso, e aí eu teria uma correção em ABC, que se for respeitar os níveis de livro, de novo, aquela mesma história, pararia ali por volta de 0,618, etc. Caramba, que engraçado. O POC acabou de se mover para essa região aqui superior, porque ele passou muito tempo ficando aqui. Mas isso aqui é um módulo de volume importante, esses 43.100 eu não desmereceria ele. Deixa eu até mudar esse... Colocar um que fique um pouco mais visível, pronto. Vocês veem que existe um grande nódulo de volume quando eu isolo essa tendência de alta a partir do perfil de volume, né? Então essa região dos 43.126 continua sendo um nível muito importante. Agora, chama a atenção que esse POC aqui foi perdido, porque ele se torna uma grande resistência, né? A gente já está acumulando aqui por bastante tempo, então é muito volume que está sendo deixado nessa região superior. Se o preço perde isso daqui, depois ele acaba se transformando em uma resistência mais relevante. Se perde rápido e consegue flipar, é um sinal bem bullish, ou seja, consegue ultrapassar e retestar como suporte, é um sinal bem bullish que a gente pode estar expandindo o preço a esses níveis que eu mencionei anteriormente, ok? Então, assim, essas são as três contagens que eu considero de forma mais séria. Em duas delas, vocês notam que para mim falta ainda uma onda 4, então, saindo um pouco do aspecto de Elliot e entrando no TPO aqui para entender os nossos níveis-chave mais importantes, se vocês olham para esse gráfico, vocês verão que temos dois níveis aqui que estão naked, né? Dois pontos de controle. Dentro de alguns dias tivemos consolidações em volume e em tempo que deixaram níveis que o preço depois simplesmente não testou. Então, quem shortou aqui e o preço foi embora agora vai servir como suporte porque eles vão querer fechar essas posições no zero a zero. Então, 49.150 e 47.275. Se perder esse 47.275, eu espero que esse preço caia de forma agressiva pelo menos até essa região dos 44, ou eu diria até 43 mil dólares, tá? Porque se a gente perde isso daqui vai começar a indicar que a gente não está dentro de uma onda 4, que é a minha expectativa inicial, mas sim que a gente já formou um topo mais importante por aqui, seja naquela onda B alta que vai nos levar lá embaixo, ou talvez eu não esteja enxergando, mas aqui já tem 1, 2, 3, 4 e 5. Então, começar a olhar para esses alvos aqui mais de baixo, tá? Mas de imediato eu já acho importante olhar para os 49.200 e para os 47.300. 48.000 também é um nível importante porque é o topo ali anterior, tá? Voltando aqui para o gráfico e saindo um pouco de Elliot e indo para os key levels, tá? Olhando aqui para os meus níveis-chave, gente, dá para ver que existe uma confluência daqueles níveis que eu mostrei para vocês no TPO agora, no Market Profile, com o que está aqui dentro do meu gráfico, né? Saindo um pouco de Market Profile e olhando para a SMC, temos uma hora de demanda aqui, temos uma zona de demanda aqui dos 6 horas, assim como nós também temos uma zona de demanda aqui dos 4 horas. Então, a gente também tem o topo anterior aqui dos 48.000 como suporte. Então, como um todo, gente, o que é que eu quero dizer com isso? A gente tem várias confluências nesse range entre os 49.700 e os 49.000. Então, a região que eu, sem sombra de dúvidas, facilitaria trades long, trades comprados, assim como nós também temos esses suportes entre os 47.200 e os 48.360. É outra região que eu facilitaria trades long também, trades de compra também, tá? Então, o que é que acontece? Eu marquei aqui alguns possíveis trades, inclusive com o pessoal lá da comunidade. Tem um aqui bem no curto prazo que eu cheguei a marcar e que, inclusive, pegou lá a entrada e já deu pra tirar risco da posição. Se estopar, não vou perder nada. E é o quê, gente? Apesar de eu mostrar todas essas possibilidades pra vocês em Elliott, a gente tem que entender que o preço ainda não saiu de dentro dessa característica de consolidação. E a gente não sabe quando é que isso daí vai acontecer. Então, todas as vezes que o preço foi nas extremidades superiores e você montou uma posição vendida, você conseguiu levar a outra extremidade. Todas as vezes que o preço chegou na região inferior e você montou uma posição comprada, você conseguiu levar até a outra extremidade. Então, se você surfa essas rotações, às vezes vale até mais a pena do que uma tendência como um completo sendo surfada aí acima. Ok? O que me chama a atenção dessa vez é que a última vez que a gente testou essa região inferior, diferente dos outros testes dessas regiões que foram extremamente rápidos, a gente conseguiu deixar bastante volume e bastante consolidação aqui embaixo que pode mostrar uma aceitação do preço nessa região inferior. E, diferente das outras vezes que a gente rotacionou por completo, esse último teste apenas levou até a metade da zona de preço, o que pode significar que podemos estar, sim, expandindo esse preço nessas regiões inferiores. Então, seria um suporte interessante dos 49 até os 47, como eu mencionei. São vários trades diferentes, não são valores de entrada exatos, nem valores de stop exatos, apenas trades que eu faria com base nessas regiões, tá? Valor de entrada, valor de stop e por aí vai. Ok? No micro aqui, gente, eu não sei se vale a pena. Acho que vale. Vamos falar um pouco aqui só sobre o order flow. O que vocês conseguem ver aqui dentro desse meu gráfico, se vocês notarem, existem diversos candles, porém existem alguns candles que têm algumas pequenas marcações aqui feitas em azul e em vermelho. Esses são os pontos em que houveram grandes posições entrando ou saindo do mercado, né? E aí você consegue, através do ExoCharts, que tem os NetShorts, que é um indicador que apenas funciona de fato no Exo, e utilizando a Bybit, porque eles dão os dados em real time, dá pra ver que aqui nesse fundo que a gente se encontra, o pessoal tem shortado bastante. Então, apesar de, olhando de uma forma geral pra esse range aparentar que a gente vai romper pra baixo, pra buscar um novo suporte, eu tenho pessoas shortando fundo mais uma vez em uma região em que o preço tem sempre reagido. Então, pra mim, faz sentido comprar porque o stop é muito curto e tentar olhar pra esses alvos aqui em cima, entre os 51 e 600 até os 52 mil dólares, ok? Então, se o preço, de novo, nos leva a essa região superior, seria maravilhoso, ok? Olhando aqui, apenas no curto prazo aqui, a contagem, temos algumas possibilidades. Eu não amo essa possibilidade que mostra que o preço já pode ter formado um fundo, ou seja, aqui nós temos onda 3, e essa correção que vocês estão vendo, W, X, Y, mostra que nós podemos já ter formado um fundo, com a estrutura de 3 ondas, 3 ondas e 3 ondas, formamos uma leading diagonal, uma diagonal que inicia o movimento pra formar uma onda 1, e aí a gente tem algum tipo de correção aqui, esquisita pra caramba, mas algum tipo de correção que nos leva a essa onda 2. Então, isso aqui indica que nós podemos já ter formado fundo e já vamos expandir pra essa onda 5. Então, é mais um fator que me faz deixar interessado em comprar aqui com o stop muito curto, né? O único motivo pra eu comprar aqui, de fato, não é Hélio, nada disso, é somente risco retorno, porque vale a pena. E aí nós temos uma outra possibilidade, que na verdade nós formamos a onda A, nós formamos a onda B, estamos em busca de um flat, ou seja, mais 5 ondas aqui pra baixo, nós podemos já ter formado 1, 1, 2, 1, 2, e estamos em busca de uma 3, 4, 5 pra formar 3, 4, 5, e aí sim a gente termina essa correção, o que daria ênfase naqueles suportes que foram colocados aqui mais abaixo, por volta dos 47 mil, ok? Então, como um todo, gente, a minha expectativa primária pro BTC é que isso daqui foi uma onda 3 que se formou, e nós estamos em busca de uma 4, e depois nós iremos renovar essa máxima, ok? Algo dentro desse sentido aí. Certo, gente? Eu acho que no mais é isso, o nível que tá acima pra se o preço acabar segurando por aqui, que eu não sei se vai segurar por hora, tá conseguindo, existem pessoas shortando aqui esse fundo, então pode ser interessante comprar. Se o preço segurar por aqui, um dos meus alvos primários seria essa região dos 51.600, e os 51.825, ok? Um outro fator que me chama atenção é a participação do mercado spot, que agora no curto prazo eles não têm participado tanto, tá? No curtíssimo prazo, mas mediante todo esse range, toda essa tendência que se estabeleceu desde que nós formamos o fundo lá por volta dos 39 mil dólares, eles têm comprado de forma muito agressiva, nessa linha branca aqui que vocês veem, eles têm comprado de forma extremamente agressiva no mercado spot a mercado, tá? Isso aqui é o CVD, então são só compras a mercado, e eles têm conseguido empurrar o preço com bastante força. Mas ao mesmo tempo, em outros momentos, nós não tínhamos, quando o mercado spot participou de forma extremamente agressiva, nós não tínhamos a presença de ordens vendedoras no book. Em vários momentos, o mercado caminhou meio que mais solto, né? E aí, esse indicador que eu utilizo aqui, ele tem uma configuração que mostra realmente apenas ordens muito pesadas, e aí a gente só teve o topo do ETF, que de fato ficou bem evidente que aquilo dali poderia ser um topo muito importante, além de ser um sell the news, um fomo absurdo que estava no mercado. A gente fez live e até falou, gente, isso aqui está muito esquisito, e o mercado acaba voltando com bastante agressividade. A gente encontra muita demanda, tanto do mercado de futuros, quanto do mercado à vista, nessa região dos 38, 39 mil dólares, só que agora a gente está de novo encontrando bastante oferta. Então, apesar do CVD spot estar participando com bastante força, a gente tem uma predominância de ordens vendedoras aqui com deltas bem significativas. A gente chegou a ficar aqui com 237 milhões em delta, bem próximo ali do topo majoritário, que foi a onda 3, tá? Então, como um todo, sempre aqui 160 milhões em delta negativo, ou seja, muito mais vendas, ordens limit de venda do que ordens limit de compra aqui próximo ao topo. Beleza? Então, tem que ter cuidado, gente, tem que estar exposto, porém, sempre que você for se expor, tem que utilizar stop, utilizar stops curtos, entender bem o que é que você está fazendo. Se você deseja entender um pouco melhor sobre essas técnicas que nós utilizamos aqui, entra no nosso Discord, o link está aqui abaixo na descrição, beleza? Espero ter ajudado, um abraço, e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.